Nessa semana a gente, na quarta-feira, teve aquele lance entre o Renato e o Aranha, né? E ontem a gente viu o Aranha saindo do carro de muletas. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa situação, o Aranha tá fora do jogo, o Renato como que tá, quem que você pode contar daqueles atletas que não estavam à tua disposição até a última semana pro jogo de amanhã contra o Sampaio? Bom, em relação ao Aranha, o Aranha tá fora. Nós tivemos um posicionamento hoje do Departamento Médico, o Dr. Funchal, o Aranha passou por exames, né, por uma avaliação clínica e agora por alguns exames. A notícia boa é que não foi uma lesão grave, né? Corria-se um risco de uma lesão mais grave que pudesse tirar, de repente, o Aranha até do campeonato, não é o caso. Mas o Aranha deve ficar fora aí na faixa de duas a três semanas, pelo que me foi passado, pelo Departamento Médico. Em relação ao Renato, não. O Renato ontem já trabalhou, foi apenas, o Renato foi mais um susto, né, uma pancada. Mas ontem ele trabalhou e o Renato tá à disposição. Os jogadores que estavam no Departamento Médico, tive o Jones trabalhando um pouco. Deve trabalhar um pouco hoje, nós vamos ver como fica. Se estiver se sentindo mais seguro, de repente pode compor banco, mas com uma chance de jogar, se for utilizado, ainda há pouco tempo, né. Mas talvez do pessoal do Departamento Médico, que vinha há mais tempo, o Jones, o Marquinho, também ontem trabalhou, vamos ver como é que fica hoje. E aí vamos conversar com o Marcos, em relação ao aproveitamento dele, sobre se começa, se fica com... se tiver condição, se começa ou se fica como opção. Então a gente deve definir tudo em cima do trabalho que nós vamos fazer hoje de manhã. Fizemos um trabalho ontem, não foi um trabalho que me agradou muito, então as definições ficaram para o dia de hoje. Geninho, nessa situação envolvendo a saída do Aranha, como você citou, de duas a três semanas aí em recuperação, a gente tinha muitos torcedores perguntando, ah, então chegou a vez do Rubinho. Não, o Rubinho também tá fora, o Rubinho tá lesionado, né. O que é que realmente tem o Rubinho, pra ele ficar de fora, não ficar à disposição? E também a importância nesse momento do grupo pro goleiro Koslinski, né, que de um tempo pra cá, do ano passado, pra cá ele foi muito questionado, nunca teve aquela confiança da torcida, mas ao mesmo tempo hoje eu vejo o torcedor nas redes sociais pedindo pra dar esse apoio ao Koslinski. Não, é uma situação estranha essa tua, né. O Koslinski ficou marcado por um lance, num jogo, coisa que é típica do torcedor marcar, mas o Koslinski tem uma confiança muito grande do grupo inteiro. Todo mundo confia no Koslinski, acha o Koslinski um goleiro de muita qualidade, ele demonstra isso nos treinamentos, então ele tem minha total confiança de entrar e trabalhar. Eu não tô preocupado em nenhum grau de preocupação em cima do Koslinski jogar, tá. Então é ele que joga, né, eu trato ele mais por Maurício, porque com o Koslinski é mais complicado de falar, né. Então joga o Maurício, confio como o grupo todo confia nele, tá. E tenho certeza que vai nos ajudar e de repente pode até complicar uma volta do próprio Aranha numa sequência, se essa sequência do Aranha for um pouco longa. Torço até para que isso aconteça, né, para que ele esteja tão bem que me crie um problema. Em relação ao Rubinho, quem pode te dar uma informação melhor é o pessoal do Departamento Médico, eu não sei ao certo a contusão, né, e que grau que tá essa contusão e qual a previsão da volta do Rubinho. Então, por enquanto, enquanto o Aranha estiver lá e o Rubinho no Departamento Médico, nós usamos o Maurício e sobe o Léo, que era o goleiro do Sub-20, que jogou aí o Sub-23 e também vem treinando bem. Então você tem que dar sempre confiança para quem que vai jogar, né. E torcer para que as coisas corram bem. Marquis, voltando, o time joga com quatro no meio campo, ele não jogando o time retornar aquele sistema de três zagueiros? Mas eu vou ver, vou ver como ficou. Como eu disse ontem, eu não gostei muito do trabalho. Eu usei praticamente ontem dois zagueiros, depois passei um pouco para três, mudei uma turma que estava de um lado foi para o outro, quem estava de titular foi para a reserva, quem estava de reserva foi para titular e a produtividade não foi aquela produtividade que eu esperava que acontecesse. A gente deve fazer uma nova movimentação hoje, tentando um novo encaixe e aí eu devo decidir como a gente começa, como a gente começa. Claro que você sabe que o Marquinho jogando a gente sempre tem que proteger um pouco o Marcos em relação à marcação, ele não é um jogador, já não era, né, quando era mais jovem, um jogador que marcava muito, é um jogador que tem uma qualidade técnica acima do normal, um jogador que com a bola no pé ajuda muito, enfia um companheiro, faz um bom passe, uma boa bola parada, mas ele não tem a característica de marcação. Então com o Marquinho em campo você tem que ter um pouco mais de cuidado para que você de repente não perca o meio campo para o adversário, principalmente um jogo contra um time que é muito rápido como é o Sampaio. E pelo que a gente tem tido de notícias, o Sampaio realmente não tem nada a perder, ele está numa situação que para ele tanto faz quanto fez, ele só joga por um resultado, o Sampaio não vem aqui para empatar. Diferente de outras equipes que vieram aqui, ele não vem aqui para empatar, ele vem aqui para ganhar o jogo. Ou ele ganhou, ele perde, não vai fazer diferença praticamente nenhuma para ele em relação à sua situação. Se ele começar a ganhar, ele almeja alguma coisa maior. Eu acho que é em cima disso, teve uma troca de treinador e em cima disso o treinador vem de dois resultados positivos, um muito positivo, que é a vitória em cima do Líderes. Então é um time que vem com três atacantes rápidos, nenhum homem de referência, três atacantes rápidos, vem jogando com um meia, tanto se vier o Araíro ou se vier o Marco Aurélio, meia de movimentação que chega na frente, um volante de marcação e o outro que sai, provavelmente o Sobral. Então se eu não povoar meu meio, se eu não tiver uma marcação boa atrás, em cima dessa mobilidade desses jogadores, e não tiver uma boa marcação de meio, eu corro o risco de repente de perder o jogo dentro de casa. Geninho, a tua opção sendo por dois zagueiros e o Marquinhos não tendo condição ainda de começar uma partida, eventualmente, talvez, a tua opção hoje no meio de campo seria pelo Matheus Barbosa ou pelo Pedro Castro? E para a vaga do Rômulo, que hoje não vai mais fazer parte do Havaí até o final do ano pelo menos, né? Gabriel Lima seria o substituto hoje do Rômulo? Eu acho que ali no meio, se o Marcos não começar a partida, você tem Matheus e tem o Pedro. Eles mais ou menos se equivalem, mais ou menos se equivalem. Eu tenho procurado pedir para o Pedro, que eu já conhecia um pouco melhor, jogar um pouco mais adiantado, como o meio ele está tentando fazer. O Matheus voltou a crescer, voltou a crescer nos treinamentos, é muito bom. Então hoje está brigando realmente com uma qualidade bem melhor para a disputa de uma posição. Então, não é ali que me preocupa, não é ali que eu tenho preocupação. Se eu escolher Matheus ou se eu escolher o Pedro, de repente se eu escolher os dois, podem até jogar os dois, não é ali que me preocupa. Minha preocupação é no outro setor. Em relação ao Gabriel, o Gabriel ainda não está produzindo tudo aquilo que a gente precisa. Ele fez um treinamento ontem, não foi um grande treinamento, a gente deve repetir hoje. Como eu te disse, o Jones ainda não tem condição de começar um jogo, então a gente vai procurar analisar com calma para ver como você monta isso aí. É um candidato à vaga, é um candidato à vaga, porque é um jogador que joga com o pé aberto, mas gosta de jogar mais do lado direito que do lado esquerdo. E do lado direito eu tenho o Renato tomando conta da posição. Então, a gente tem que ter um pouco de calma para poder decidir, mas não está descartado. Não está descartado ele entrar, entrar jogando para dentro. Vamos ver, vamos ver. Ontem o treinamento de ontem me deixou com algumas dúvidas, que eu espero que hoje elas me deixem dormir um pouco mais tranquilo do que foi essa minha noite passada. Você citou aí, né, Kiko, quando foi questionado entre Pedro e Matheus, que aí não é o seu problema, não é a sua dor de cabeça que ela está em um outro setor. Pode ser ali também essa outra dor de cabeça na posição do Renato? Aí não ali por quem joga, quem não joga, mas até pelo rendimento do Renato, que ainda a gente sabe que não voltou, se é aquele Renato que a gente sabe que pode render? É, mas eu acho que o Renato vai. Eu acho que o Renato, o último jogo, principalmente no começo do jogo, até a gente, o Margot, esteve muito bem. Eles voltaram a se encaixar. É claro que é nítido, todo mundo sabe, eu não vou falar nenhuma novidade para ninguém, vocês que acompanham dia a dia, quem comenta, quem está vendo o jogo, que toda vez que eu jogo contra o zagueiro, principalmente o Guga e o Kappa, eles produzem melhor. Eles são muito mais ataque do que a defesa, muito mais. O Guga tem seríssima dificuldade de jogar numa linha de quatro. Ele não é um grande marcador e ele perde aquilo que ele tem de melhor, que é o seu apoio. Como ele se obriga a marcar, ele não vai. O Kappa, a mesma coisa. O Kappa ainda equilibra um pouco, mas o Guga fica muito ressentido. Nesse último jogo, quando nós jogamos com três, o Renato e o Guga voltaram a ter aquela movimentação que nós estávamos tendo lá atrás, naquele melhor momento do time. A partir do que nós tomamos o gol, houve uma queda. Houve uma queda na produção dos dois, o time. E no final do jogo, aquele lado voltou a funcionar. Vamos ver que até na hora do nosso gol, o lado voltou a funcionar. Então, eu acho que no Renato, eu acho que ele retoma. Eu acho que o Renato retoma. Nós temos aí uma sequência boa. Eu acho que o Guga também tem que retomar, porque não foi só o Renato que caiu, o Guga caiu. Então, o meu lado direito todo caiu de produção. Então, eu acho que tem que retomar o Renato. Eu acho que retoma. Acho que tem que retomar o Guga. Acho que também retoma. Então, eu acredito muito nessa reta final do campeonato. Mas tudo passa por você engatar aí uns dois resultados positivos. Isso traz uma preocupação muito grande para esse jogo, como a equipe vai responder no jogo dentro de casa. Como eu disse, é um jogo perigosíssimo contra um adversário que não vai vir aqui retrancado. Diferente de outras equipes que nós pegamos aqui, nós vamos ver um time vindo para cima de mim. Um time que só joga, ele não tem o que perder. Então, é diferente. Vai ser um jogo diferente, mas é um jogo onde nós precisamos vencer. Eu acho que se nós vencermos esse jogo, volta um astral melhor. Aí você sai para um jogo fora, mais tranquilo, vai com resultado melhor para o jogo fora. Mas eu acredito que a gente vai fazer um bom final de campeonato, sim. Daqui a pouco, acho que está adiantando um pouco aquela prisão. Daqui a pouco eu tenho de volta o Rodrigo. Eu acho que mais uma semana eu vou ter o Jones inteiro. Eu acho que com o Jones, com o Rodrigo, eu vou ganhar muito na parte ofensiva. É aquele jogo, como você mesmo disse, que o Sampaio veio aqui, vai vir para cá super solto. E é um time muito leve, como você mesmo diz. E é um time também que frequentou a zona de abaixamento junto com o Boa, acho que a maior parte do tempo. E acredito que, assim, coisa de fora das quatro linhas, tanto torcedor quanto crítica, jornalista e tudo mais, vem nessa história de sempre ficar comparando o número. Você ficou a olhar, pô, o Havaí é super favorito para essa partida. O Havaí vai entrar em campo sabendo dos outros resultados. Isso também pode ter alguma certa influência. Eu queria saber o que você tem a dizer sobre tudo isso. Isso é uma coisa natural, natural do jornalista, natural do torcedor, mas não pode passar pela gente. Porque se você for ver esse campeonato, principalmente agora, eu disse que quando nós virássemos o turno e o campeonato começasse, chegar perto das dez últimas rodadas, a coisa ia ficar diferente, diferente do que foi o primeiro turno. E está sendo diferente do que foi o primeiro turno. Nós estamos vendo acontecer resultados que não aconteciam. Você vê que no primeiro turno o Fortaleza escapou dez pontos, hoje ele está a dois. Ele está a dois por quê? Porque ele perdeu do Sampaio, porque ele perdeu do Boa. Resultado que você nunca imaginaria que ia acontecer com o Fortaleza. Então, esses resultados de time maior estarem perdendo para time menor, virou uma constante dentro do campeonato. Não está sendo mais conotado como zebra. Está acontecendo quase que com uma coisa natural. Porque esses times que vêm do fundo, eles vêm sem... A preocupação que tem o time da frente, que tem, por exemplo, o Havaí, que está brigando para estar entre os quatro, para o Fortaleza, que está brigando para ficar na liderança, para um CSA, para um Goiás, para um atleta goianiense, que acabou perdendo em casa, para um Londrina, que tinha uma performance, estava invicto no seu novo campo. A preocupação desses adversários é completamente diferente da preocupação de quem está brigando pela frente. Eles vêm mais soltos. O Londrina agora não, que com esse último resultado, começou a botar o nariz na briga também. Então, agora o Londrina vai vir também com uma outra responsabilidade. E esses resultados podem acontecer. O que tem que ser muito focado é isso. Não é a classificação que vai definir. É o comportamento no campo. Então, você que está na frente tem que estar consciente disso. O teu grupo tem que estar consciente disso. O jogador que vai entrar em campo tem que estar consciente disso. De que esse adversário, às vezes, é mais perigoso você enfrentar um Sampaio do que enfrentar um Fortaleza hoje. Por que você vai enfrentar um Fortaleza? Você já espera o Fortaleza forte. Você espera um adversário forte. O psicológico funciona assim. Você vai jogar contra um time que está lá no fundo, teoricamente é assim, eu já ganhei. E você anda pela rua, o torcedor pensa assim. Não, não, o Sampaio está no fundo, nós vamos ganhar. E eles não falam que vai ganhar de 1 a 0. Eles exageram. Eles falam, vai ser 3, vai ser 4, vai ser não sei quanto. E se eu ganhar de 1 a 0, já está muito bom para mim. Eu quero é ganhar o jogo. E isso entra em campo. O lado psicológico, o dia a dia, entra em campo. Entra em campo porque é uma coisa natural. O trabalho nosso que a gente tem feito a semana toda, vamos fazer hoje, vamos fazer amanhã, durante a concentração, principalmente na preeleção, é sempre alertar para isso, para essa situação. Porque eu uso sempre uma frase, um exemplo, que eu acho que é o mais natural. Você não cai dentro de buraco grande, você cai dentro dos pequenos. Porque o grande você vê. O pequeno, daqui a pouco você está com o pé enfiado dentro de um buraco pequeno e quebra a perna. Então, fazendo mais ou menos um parâmetro. O buraco grande seria aquele time maior que está lá na frente, o buraco pequeno é aquele que vem atrás. Então, nós temos que estar muito atentos para não cair nesses buracos, não tropeçar em pedra pequena, não. Janinho, nas outras rodadas, a dúvida nossa ficava por conta de três zagueiros ou dois zagueiros. E, basicamente, se você fosse com dois zagueiros, a gente imaginava que o Marquinhos jogaria. Se fosse com três zagueiros, a gente imaginaria que o Marquinhos ia começar no banco de reservas. Com as variáveis que você tem hoje para esse jogo, a gente tem um pouquinho mais de dúvida, acredito. Até pelas últimas respostas que você deu sobre ter que marcar um pouco mais pela linha ofensiva que tem o Sampaio Corrêa, enfim. E aí a gente tenta montar, talvez, o que pode ser o time do Havaí para enfrentar o Sampaio amanhã. Você falando da marcação, é possível, talvez, que as suas laterais sejam modificadas pelas características dos jogadores que você tem? Até, talvez, se você quiser utilizar dois zagueiros? Ou isso... Não, não. Mexer nas laterais para iniciar o jogo está descartado. Se eu for jogar com dois zagueiros, joga Ailton e Marquinhos. Está definido isso aí. O que eu posso fazer para, de repente, me socorrer às laterais, é jogar com três volantes. Se eu achar que tenho que socorrer, não penso em tirar os laterais. Posso, de repente, entrar no trevorante. Foi aquilo, mais ou menos, que eu te disse. Eu posso entrar com o Jutson centralizado, o Matheus pela direita e o Pedro pela esquerda. Eu fico com um time forte, numa marcação de meio, com esses dois jogadores que têm qualidade de sair, mas não penso mexer nas laterais. Não estou dizendo que é esse o time. Estou dizendo da possibilidade que eu posso usar sem pensar mexer nas laterais. Até nessa questão de formação, Gênio, a gente viu você no trabalho de quarta-feira, fazendo ali com sete jogadores, uma formação de bola ofensiva, no momento da lesão do Aranha e do Renato. Estou trabalhando com o Ayrton e o Marquinhos na zaga, fazendo o Jutson, o Matheus, o Moritz, o Renato e o Daniel Amorim. Era a tua base de time. É mais ou menos por aí a tua ideia de jogo ou isso até muda, basado no que você citou, que ontem você fez o treino e não te agradou muito? A ideia inicial era mais ou menos essa estrutura. O treino de ontem me colocou algumas minhocas na cabeça. Por isso que eu vou fazer um outro trabalho. Também não sou daquele louco de trabalhar a semana inteira em cima de uma ideia e, de repente, radicalmente fazer. Tudo que eu for fazer é coisa que, provavelmente, eu já tenha trabalhado. Às vezes, num treino fechado que vocês não viram. Ah, o Geninho nunca fez isso. Fiz. De repente, vocês não viram, mas eu já fiz. Eu não coloco muita loucura em campo. Você não pode também jogar para fora tudo aquilo que você vem fazendo. Acho que o nosso time vem... Se você for fazer uma análise pé no chão desde o início do ano, uma boa campanha. É um time que está brigando até agora pela classificação. Então, quer dizer, não foi tudo errado. Nós erramos em alguns jogos, jogamos mal um ou outro jogo, perdemos jogos, mas, se você for fazer a análise final da coisa, nós estamos no bolo. Então, você não pode achar que está tudo errado e querer, numa reta final, mudar tudo aquilo que você vem fazendo. Ah, não, vou mudar. Vou começar a jogar num 4-4-2. Isso é meio complicado, não é? Você não está acostumado a jogar assim. Você não sabe como vai ser assim. É um outro ritmo. O jogador já está chegando numa reta final já meio estafado. A gente corre agora risco de lesões seguidas. É outra coisa. Ainda bem que nós vamos começar a jogar mais espaçado. Porque se a gente tem agora nessa reta final duas semanas com três jogos por semana, o Departamento Médico daqui a pouco estaria lotado. Não só o do Havaí. Não só o do Havaí. Eu acho que todas essas equipes. Mas, vamos ver. Vamos torcer que o trabalho de hoje seja um trabalho melhor que o de ontem para que a gente vá com mais gasto para esse jogo. Geninho, você já falou do Sampaio Correia. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais esse time que vem de uma vitória contra o líder, como você já citou. Como que você espera o Sampaio Correia jogando aqui na ressacada? E o teu trabalho de alertar não só sobre o Sampaio Correia, mas para evitar uma terceira derrota consecutiva, que aí sim talvez possa abalar um pouquinho os jogadores. Uma coisa está ligada à outra. Eu vou jogar contra o Sampaio para que eu não perca, eu tenho ganhado o Sampaio. Então, eu tenho que alertar direto eles sobre o Sampaio. Não, eu espero o Sampaio jogando. Eu não espero o Sampaio, aquele time enfiado lá atrás. Enfiado lá atrás se ele fizer um gol. Foi o que aconteceu. O jogo dele até jogando em casa contra o Porto Aforte. Ele fez um gol e aí ficou lá atrás só fazendo contra-ataque. Aí fica um jogo perigoso de você jogar, porque todo mundo que sai só para atacar fica aberto. Mas eu acho que ele vai fazer um jogo equilibrado. Ele vai me marcar, claro, ele vai me respeitar. Se ele não fizer isso, ele corre um certo risco. Eu acho que ele sabe, da mesma maneira que a gente fica estudando o adversário, ele nos estuda. Então, eles sabem que correm risco. Dependendo do jeito que venham, correm risco. Mas eu não estou esperando um time todo fechado. Se vier, vai ser até surpresa para mim. Mas eu não estou esperando um time todo fechado. Pela característica dos jogadores que a gente conhece. São jogadores rápidos, muito rápidos. Bruninho é rápido, João Paulo é rápido, Alvinho, se vier na frente, é rápido. James, se vier, é rápido. Marco Aurélio foi meu jogador, é um meia, mas é rápido. Sobral é rápido. Então, não é um time que vai cadenciar a bola. O Sampaio não prioriza a posse de bola. O Sampaio prioriza a transição rápida, como falam hoje em dia. A saída rápida. Então, é um jogo perigoso. Um jogo perigoso porque nós nos obrigamos a atacar. E toda vez que você ataca, como eu disse, você abre alguma coisa. Então, você tem que achar um meio termo, onde você saia para passear no shopping, mas que a sua porta esteja fechada, a sua janela, porque senão o ladrão entra. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma